Olá, olá A testar aqui um louvai um pouco diferente Sem tripé, sem microfone, simplesmente assegurar Porque eu já vi vídeos em que os sons de assegurar na câmara ou telemóvel Ai, eu gosto muito Eu acho muito relaxante Então, se bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Se ainda não és inscrito ou inscritã, do que tu estás a esperar? Inscreve-te Toc, 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 toc Este vídeo vai ser assim, bem-bem-bem aleatório Eu estava completamente sem ideias de o que fazer E lembrei-me de fazer um vídeo assim, louvai Não sei Eu até já estou com o meu pijaminha Pronta para dormir Dormir, dormir, dormir Jair ... T гар quarter Toc, toc, toc Pass, pass, pass... Pass, 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 pass Pass, 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 pass Toc, 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 toc Tenho um outro pincel aqui Deixa-me trocar Trocar-me Vamos levar duro o braço Esse é bem caótico Trocar Trocar Calda de sereia É muito provável que este vídeo vai ser um pouco mais curto Talvez bastante mais curto Mas É porque vai ser um sere bem rapidinho Bem, bem rapidinho Bem, bem, bem rapidinho Bem, bem, bem rapidinho Puf, 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 puf E então TORUM 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 Tchau 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 Tchau.